A mãe da Débora não gosta nem de lembrar dos dias que passou esperando pela cirurgia da filha. A menininha de um ano e nove meses colocou um marca passo no coração no fim do mês de setembro. Era uma cirurgia de extrema urgência, mas por falta de vaga em UTI, no único hospital habilitado para cirurgia pelo SUS, ela quase não conseguiu o atendimento. Procurei o Ministério Público, o juiz assinou e mesmo assim não dava opção para ela. Ela sempre colocava uma criança na frente porque disseram que o caso dela é estável. O Hospital da Criança em Goiânia é um dos 24 hospitais habilitados para fazer cirurgia cardíaca infantil pelo SUS em todo o Brasil. Mas o lugar conta apenas com seis vagas de UTI para o atendimento público. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou a quantidade de crianças que espera pela cirurgia. Mas, segundo um pediatra, existiria uma fila de quase 50 crianças aguardando vagas. E essa espera pode passar de um ano. Quanto maior o tempo de espera, maior o risco e menores as chances de uma boa recuperação. O Instituto Goiano de Pediatria pretende oferecer quatro vagas em UTI neonatal e quatro em UTI infantil para atender cirurgias do coração. O pedido inicialmente foi feito em 2017. Foi feita uma vistoria da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Foi solicitada algumas adequações. Essas adequações foram feitas e teve uma revistoria esse ano. O pedido já passou pela Secretaria Municipal de Saúde e está no Ministério da Saúde aguardando a habilitação do procedimento para a gente de cirurgia cardíaca pediátrica. Pouco mais de um mês, depois de colocar o marcapasso, Débora brinca e sorri. E a mãe espera nunca mais ter que passar outra vez pela angústia de esperar por uma vaga. Tanto é que eu falo em cirurgia e a gente já fica em calafrio, com aquele medo, né? Que se precisar de algo urgente, e aí? E aí Obrigado.